Música Inunda essa casa, inunda esse lar Vem me visitar, vem me procurar Inunda essa casa, inunda esse lar Eu quero ser a casa favorita do par Música Inunda essa casa, inunda esse lar Eu quero ser a casa favorita do pai Tu és o rei do meu coração Ocupa teu lugar Não deixa outro rei ocupar Um lugar que é só teu Tu és o rei do meu coração Ocupa teu lugar Não deixa outro rei ocupar Um lugar que é só teu Só teu Só teu Só teu Só teu O lugar que é só teu 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 O lugar que é só teu Tu és o rei do meu coração O meu coração Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Estou aqui Estou aqui Estou aqui pra te adorar De todo o coração me entregar Correr pra ti, Jesus Estou aqui pra te adorar De todo o coração me entregar Correr pra ti, Jesus Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu Ocupa teu